Música 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 Isso é um negócio da gota serena, pia mesmo Esse papel já está atrasado desde o mês passado Desde o dia vinte Hoje já é dia seis, homem Só tem que arrumar esse dinheiro de todo jeito Para pagar esse papel antes de cinco horas da tarde, homem É um negócio da gota serena Olha que ela fazendo Explorando um pouquinho para me arrumar Música 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 Demora de nadinha Já era para ela ter chegado Desde que ela não naquela moto nas carreiras Música 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 Eita, agora eu estou na vida aqui pedir adeus Solteiro Não tem mais com o que gastar Agora eu vou juntar uma trocadinha Agora eu vou ocupar um cavalo Mas eu não sei se eu ocupo o cavalo primeiro Ou se eu ocupo a cela Não, é melhor ocupar o cavalo A cela eu só ocupo depois Oxi, que demora de nadinha Já vai para ela ter chegado A casa está me dando Música 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 Desmantelho Bom dia Está muito bom não Isso para mim não E foi o que? Oxi Acordei de manhã Cheguei no pé da porta Olha A besteirinha para pagar Quatrocento real minha filha Olha ele está mais com corte de avisar Tu viu? E apoia minha filha Eu vi a vontade de você arrumar esse dinheiro para mim Pelo amor de Deus para me pagar Assim eu vou voltar para aqueles tempos ainda Dos cantos de dinheiro Aí não está para mim não Olha aqui Eu só tenho duzento aqui Desses quatrocentais Só tem duzento Só tem duzento? Só? Serve? Quatrocento minha filha Sim mas eu não tenho Nem papai está aqui não Papai viajou Eu não estou acreditando não É que papai está aqui viajando Papai me dê esses duzentos Só quer os duzentos? Me dê Quatrocento Cadê Romeu? Olha lá em baixo Olha mesmo Vou lá minha Vai lá Ele tem para me emprestar Pode ser que ele tem Vai fazer o que danado por aqui? Sim, você tem que contar a boa Minha amiga vai visitar a fazenda Que danada é essa? O nome dela é Nandinha Nandinha É Da onde ela é? Ela é lá da cidade Cidade grande É Como é que ela é? Como assim? O formato dela? Achei maguinha Bem feitinha Os cabelos curtinhos Bem bonitinha ela É não? Vai passar uma temporada por aqui? Vai Eita gota séria Depois a gente conversa Vici Tu se liga esse maguinha Eu estou de olho em tu Obrigado vici danada Depois eu te dou sábado agora Sabe aos quantos Tá fácil pagar Eu vou esperar só mais um pouquinho Se ela não vir Eu vou entrar Ô Romeu Donato Vim Maiquinho Isso é teu banho né? É Olha eu tenho novidade para te dizer E que moleque é que tu quer aí? Eu estou juntando dinheiro Como é a história que eu não escutei? Eu estou juntando dinheiro Danada homem Vou comprar um cavalo E tu sabe mandar de cavalo? É agora eu virei vaqueiro Eu estou solteiro agora Estou de boa agora Assim Tu está com quanto já guardado? Duzentos já Duzentos Duzentos né? Eu guardei Aí sem eu gastei E fiquei com duzentos Dinheiro trezento Agora tu sabe que é um perigo Que tu está andando com esse dinheiro né? Tu sabe como está o movimento aqui De ladrão nessa fazenda Não sabe? Eita mas que é mesmo né? O que é que eu faço? Me dê o dinheiro para me guardar Eu boto debaixo de uma pedra Ninguém Para isso para mim mesmo Tu tem outro amigo Sem ser eu aqui? Tá quase pronto Não tem nada de doido não Aí tu guarda aí Quando eu te rei pelo menos com mil coutos Aí tu me diz Dá para ocupar Mil coutos e um cavalo Que molestia foi que chegou ali na fazenda agora? Isso aí Leandro Uma moto ué Eu vou lá Vai lá vai Fica por aí Tomando teu banho Vai valeu Ô Mariânia Opa Bom dia Mariana tá? Mariana Bom dia Bom dia tudo bom? Tudo bom graças a Deus É você Nandinha é? É eu mesmo Ela tá esperando aqui Agora a senhora demorou demais Aí ela Foi simbora fazer o almoço Sabe? Foi rapaz Foi olha Aí assim já que ela foi fazer o almoço Sabe? Bichona Bichona Aí a gente Eu posso te apresentar uma fazenda por aqui Para tu ficar já por dentro Sabe? Bora Bora se bora Bora liga essa bichona aí E vai Eu tô sério aí Ai meu Deus Ai meu Deus A bichona é velói Ah põe de nada Tu vai gostar daqui da fazenda vici? Espero que eu goste mesmo Prazer vici maiquinho vici Oxi tu é maiquinho é? Oxi tu é eu mesmo não é nada Já vim falar tanta coisa de tu vici Como é a história? Já vim falar muita coisa de tu Tu não é muito boa não naquelas horas Oxi que conversa da peste é essa? Ah eu fico escutando aí por alto Não sei se é verdade É mentira danada Oxi será mesmo? Tu ainda Tu quer provar para tu ver se será? Oxi Bora ver Agora não é assim não Não é assim tão fácil também não E quem comer? Oxi eu quero é mil É tapete logo mil É tapete Não minha filha E tu tá vim de longe e tu quer ir pôquer Mil não mas Quatrocento de robado danada Oxi bora se bora Bora Oxi se bora Tu vai ver agora como é que fica a calpinha Mas rapaz Já fui o almoço E nada de nandinha chegar Sai da vó Eu já tô ficando preocupada já Eu vou lá fora ver se ela tá por lá Eita nandinha danada Agora eu suei vici Oxi apoi foi dois vici Tu suasse E apoi Apoi quer dizer que tu gostasse né Não foi cem por cento não mas foi bonzinho Foi bonzinho né tapoi Foi bonzinho Olha valeu vici danada depois Cadê os quatrocento de robado danada Os quatrocento Sim Eu tava até esquecido Ah pois valeu vici Valeu vici Tchau Depois a gente faz mais negócio Você achou de trabalho para ganhar dinheiro Vai te bora Eita danada Se ela tiver um coração bom Ela sabe o que fazer com esse dinheiro É até que não foi ruim não Oitocento Oxite O papel de energia O dinheiro deve estar dentro Deixa eu olhar Oxi quatrocento real E um papel de energia com valor de quatrocento real Eita maiquinho safado me enganou Vou ter que pagar o papel de energia e fiquei liso Eu não ganhei foi nada Meu Jesus Que bruxo que eu não ganhei Que bruxo que eu não ganhei Que bruxo que eu não ganhei Valeu